Um vídeo circulou ontem, eu não vou falar o nome de quem fez o vídeo para não fazer propaganda, mas o vídeo causou um grande furor na internet, porque ele, através de uma aula assim, como se fosse professoral, né? Inclusive na lousa, assim, pega fotos de candidatos e defende a tese de que o prefeitão Onandão abandonou o Zaccarelli e dá a entender que a candidatura do Zaccarelli nada mais é do que uma fantasia, porque ele teria feito acordo com o genião, com o geninho. Então ele coloca a situação como era antigamente, né? E aí ele vai mudando as fotos para mostrar que... O cenário, a linha do tempo começa em 2016. Em 2016, e aí ele vai e mostra... Para 2020. Para 2020 e mostra a situação de 2020 e depois ele faz a situação que seria hoje. Atual. Atual. Bom, na verdade ele faz toda essa mudança e toda essa encenação, né? E argumenta fortemente ali que o meu querido geninho teria convidado... Ai, que susto. Teria convidado o... Desculpa, até peço desculpa para o geninho, porque eu assustei que você ia falar, meu querido, eu achei que você fosse falar o rei da Inglaterra aqui, né? Eu ia falar, meu amigo... O geninho é meu amigo, um abraço, um beijo para ele, mas você falar meu amigo reinando, aí já ia me dar um ataque troço aqui do coração. Mas ele... Ele diz que o geninho convidou o Cunha para vir disputar a eleição em Olímpia. 2016, né? Isso, é. É isso para você ter uma ideia. Quer dizer, então o geninho teria colocado naquela ocasião o candidato que era o... Beto Puccini. O Beto Puccini, que não teria chance de ganhar do Fernando. Então, seria uma encenação para tirar voto dos outros possíveis candidatos e para que o geninho, o Fernando Cunha pudesse se eleger. Um balão de ensaio. Um balão de ensaio. E aí, ele transfere essa, inverte essa possibilidade para as eleições agora, falando que agora o Fernando Cunha teria lançado o Zaccarelli para que tirasse voto do outro candidato e facilitasse a eleição do geninho. É isso? Aí leva todo o grupo de 2016 para 2020, de 2020 para 2024. E aí, o grupo que está de 2024 saiu, voltou para um candidato e deixou só esse balão de ensaio. E agora está todo mundo do lado do geninho e mostra o Zaccarelli de um lado, sozinho, abandonado, como o candidato fantoche do Nandão. Certo? É isso mesmo? É isso? Que o vídeo que está pipocando é isso, né? Então, o vídeo viralizou e a gente está noticiando. Se alguém tiver alguma coisa para falar, eu não disse de quem o vídeo para não fazer propaganda. E se o geninho ou o Zaccarelli quiser mandar alguma nota, alguma coisa, nós estamos aqui abertos amanhã no programa a gente fala, tá?